Olá, meu nome é Mônica Sara Rodrigues, eu sou taróloga e hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre as energias para fevereiro, um mês onde novos projetos terão êxito e mostra que tudo aquilo que você quer, o momento de começar é agora, sabe aquela ideia assim que você já tinha está aí um tempão pensando sobre isso, mas não dá andamento, pois então, esse é o momento novos cursos, novas associações, novos métodos de trabalho, enfim, a hora é agora então, força aí, foco, determinação, porque a chance de dar certo é muito grande então, entenda, não tem fada madrinha, tudo aquilo que você quer, você tem que fazer acontecer e o momento é agora, esse ano, de uma forma geral, ele favorece todo mundo que quer trabalhar que não tem medo de se reinventar e tentar novas situações, até mesmo, às vezes, continuando na mesma área mas oferecendo novidades às pessoas dentro daquilo que você já sabe fazer, ok? no amor, favorece o conhecimento de novos amores e, quem sabe, até encontrar a felicidade não é o tempo de amargar rancores, de manter relacionamentos falidos ou de persistir em algo que não traz felicidade, às vezes, a gente quer tanto, tanto, tanto uma pessoa, quer tanto que aquilo deu certo e a gente fica triste com o universo quando aquilo não acontece da maneira como a gente esperava entenda, às vezes, quando a gente não consegue aquilo que a gente quer, é um sinal de boa sorte então, limpe o seu coração e dê chance a novas pessoas, novos amores, dê chance a você mesmo e vá em busca da sua felicidade e, principalmente, é muito legal amar alguém mas a gente tem que amar a gente mesmo em primeiro lugar quando você está de bem com você mesmo, a chance de que tanto os seus projetos profissionais quanto pessoais dêem certo é muito maior então, é isso aí firme nos projetos aí e eu quero ver você feliz na sequência, eu vou deixar três cartas devidamente sinalizadas para facilitar a escolha de uma delas funciona da seguinte forma você se concentra vê qual é o símbolo que mais te agrada nesse momento faça uma pergunta objetiva na sequência, nós colocaremos as respostas bem, aqui nós temos para vocês a colocação das três cartas para responder a pergunta que vocês têm na primeira, nós temos aqui a colocação do coração de quartzo rosa então, nós vamos marcar essa primeira carta com o coração na segunda, a figa e na terceira, a pimenta então, marque duas ou três pessoas nos comentários e aguardo a resposta que será colocada em seguida então, nós vamos lá